Aurelia 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 VM CAN DEBAD Se inscreva no canal. Posso que quando tudo terminar vou precisar de terapia. Olha só meu olho piscando. Você precisa parar, Mirabel. As rachaduras começaram com você. O Bruno foi embora por sua causa. A Luísa está perdendo os poderes. A Isabela está fora de controle por sua causa. Eu não sei por que você não recebeu um dom. Mas isso não é desculpa para você destruir essa família. Eu nunca vou ser boa o suficiente para você. Vou? Não importa o quanto eu tente isso. Não importa o quanto qualquer um de nós tente. A Luísa nunca vai ser forte o suficiente. A Isabela nunca vai ser perfeita o suficiente. O Bruno foi embora porque você só via o pior nele. O Bruno não ligava para essa família. Ele ama essa família. Eu amo essa família. Todos nós amamos essa família. É você que não se importa. Você que está acabando com a nossa casa. Você não ouve. Milagre está arruinado por sua causa. 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 Olá, Opa, New God Olá, Opa, New God Olá, Opa, New God Olá, Opa, 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 Opa Opa, 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 Opa Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes and Tabrikaj komigi I'll see you next time 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 I'll see you next time